Tua Multiforme Graça Tua Multiforme Graça Fez Eu Me Perguntar Como Será? Como Será Tua Face Deus, no rosto do meu irmão Ah, e a cor dos Seus olhos Deus, no olhar do meu irmão Ah, e o tom da Sua voz Teu, no falar do meu irmão Quero Te conhecer mais Quero Te conhecer mais Quero Te conhecer mais Cristo é um em todos Somos Sua noiva Nos chame pra dançar Maranata 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 Tua Multiforme Graça Me fez entender Que todo filho se parece com você Todo filho tem a cara do pai Todo filho tem o cheiro do pai Todo filho tem o jeito do pai Todo filho sabe quem é seu pai Todo filho tem a cara do pai Todo filho tem o cheiro do pai Todo filho tem o jeito do pai Todo filho sabe quem é seu pai Cristo é um em todos Somos sua noiva Nos chame pra dançar Maraná adora Cristo é um em todos Somos sua noiva Nos chame pra dançar Maraná adora Nos chame pra dançar Maraná adora Nos chame pra dançar Maraná adora Maraná adora Maraná adora Or missile o efe Maraná adora